Debaixo de uma tenda, em frente ao fórum, com um bolo, mais de 70 advogados cantaram parabéns por falta de juiz há um ano na comarca de Porto Alegre do Norte. Esse advogado reclama. O que é processo eletrônico, que é a minoria dos processos da comarca, o doutor Ivan de Vila Rica e a doutora Janaína de São Félio, na medida do possível, estão acumulando serviços de lá e de cá, estão despachando. Agora, a grande parte dos processos da comarca são físicos. Esses processos estão parados há mais de um ano. Nós temos uma comarca hoje com aproximadamente 20 mil processos, recebe em média 600 processos novos por mês, pode ser que tenha dado uma diminuída por causa dessa demanda reprimida de as próprias pessoas saberem que não tem juiz. Mas, dois juízes, que é o que nós tínhamos aqui antes, já era pouco. Nenhum juiz é impossível. É uma completa falta de respeito com o jurisdicionado, com o cidadão e com a advocacia. Nós somos uma comarca de primeira entrância. É início de carreira, tanto para juiz quanto para servidor. Era feito concurso, anteriormente, pelas outras gestões. O juiz, quando chegava no período certo, ele era promovido e continuava na comarca até que se nomeassem novos juízes para cá. A atual gestão do tribunal promoveu juízes e transferiu-os de imediato. E não nomeou outros. Então, como nós somos uma comarca de primeira entrância, o juiz não quer vir para cá, porque aqui é início de carreira. E eles estão dando a desculpa que não conseguiu finalizar o último concurso por causa da crise do coronavírus. Só que eles transferiram um juiz em julho do ano passado e outro no fim do ano. O fechamento do judiciário se deu no dia 17 de março. Então, já deu tempo mais do que de sobra para fazer o concurso. A comarca de Porto Alegre do Norte foi instalada em 6 de setembro de 2000, para atender as cidades de Canabrava do Norte, Confresa, São José do Xingu e Porto Alegre. Hoje, são cerca de 600 novas ações protocoladas ao mês na comarca. Tem duas varas cíveis, uma criminal e um juizado especial. Isso na sua estrutura. Porém, há um ano não tem nenhum juiz no fórum. Nesta segunda-feira, dia 22, vários advogados fizeram a manifestação em frente à comarca, organizada pela 27ª Subsessão da OAB. Foi uma forma que a advocacia encontrou de fazer uma celebração às avessas, entendeu? Um ano sem juiz. Isso é muito trágico para toda a sociedade. Nós fomos até Cuiabá, nos sentamos com o presidente, fizemos a comitiva, eu e o doutor Antônio Carlos, mas não logramos êxito. E a demanda sempre recorrente da sociedade e dos advogados trouxe à tona essa necessidade dessa manifestação. Nós vamos oficiar o Tribunal de Justiça fazendo o requerimento para o preenchimento dessas vagas. A ideia é construída até na forma para que eles finalizem esse concurso, que eles sempre alegam que tem juízes aí para serem aprovados no concurso, mas não conseguem fazer. O próprio Ministério Público já fez prova oral por videoconferência, conseguindo nomear os promotores. Então, estamos dando também essa sugestão, se assim pode dizer, para o Tribunal encerrar esse concurso deles e fizer a nomeação desses juízes para Porto Alegre do Norte. A situação é tão difícil que as comarcas, a 130 quilômetros que fica em Vila Rica, e a outra fica a 260 quilômetros, que é no município de São Félix do Araguaia, que a maior parte da estrada é de chão. Então, para essa advogada, é um descaso com a população. É uma situação deplorável para a advocacia, para os munícipes, para a sociedade, de modo geral, porque os nossos processos, os processos em si, as situações não são resolvidas, os conflitos só aumentam. Cada dia que se passa, os clientes, a sociedade, ela almeja o quê? Que os processos sejam resolvidos, sejam sentenciados de alguma forma. E a gente não está tendo, não estamos tendo esse respaldo do Tribunal de Justiça. Obrigada. Obrigada.